Meu pai, eu vivo com ele faz 20 anos, vou tirar de letra esse negócio. Pensa um texto difícil para escrever, gente. Eu vou ler porque eu até tentei decorar, mas não... Leu. Hoje, reunimos com corações cheios de gratidão. E deveria ser, para homenagear o homem de Deus. Pastor, professor, administrador da obra de Deus. O nosso amado pastor José Ferraz. Sua vida e ministério são verdadeiros testemunhos do amor, fé e dedicação à obra de Deus, que inspiram e tocaram inúmeras vidas aos mãos dos outros. Começamos esta homenagem com uma prece de agradecimento a Deus, reconhecendo que o ministério do pastor José Ferraz é um dom divino para a nossa igreja e para a nossa comunidade como um todo. Agradecemos a Deus por escolher e capacitar este servo fiel para guiar-nos, ensinar-nos e alimentar nossa espiritualidade durante todos estes anos. O coração do pastor é o coração de um chamado. É com profunda referência que reconhecemos o chamado de Deus em sua vida. Desde a eternidade, o pastor José Ferraz foi apresentado e consagrado ao Senhor. Um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. O seu chamado pastoral é um presente divino, que ele tem compartilhado com humildade e devoção ao longo de seu ouvido. É com admiração e carinho que reconhecemos a vida e a obra do pastor José Ferraz. O seu amor incondicional pelo próximo é evidente em todas as suas ações. E sua dedicação incansada ao ministério tem sido uma fonte de inspiração para todos nós. Ele nos mostrou o que significa seguir o exemplo de Cristo, amando e servindo uns aos outros em todas as circunstâncias. Mas a contribuição do pastor José Ferraz dá além de palavras e pregações. Em fevereiro de 2014, ele assumiu a presidência da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Cacoalba. E sob a sua liderança testemunhamos uma verdadeira renovação da igreja, tanto interna quanto externamente. Ele liderou projetos que transformaram completamente a igreja, mudando a sua fachada, revitalizando o seu interior. Sua visão inspira e a sua habilidade de mobilizar recursos demonstram a sua dedicação, não apenas a palavra, mas também com a casa de Deus. Hoje, enquanto celebramos os 50 anos da nossa amada igreja, reconhecemos que o pastor José Ferraz é a parte fundamental dessa história. Ele se une a uma longa lista de pastores que contribuíam para o crescimento e a prosperidade dessa igreja ao longo dos anos. Suas contribuições únicas e o seu amor pela obra de Deus têm moldado o que somos como igreja hoje. Encerámos essa homenagem com uma oração sincera, pedindo a Deus que continue a abençoar a vida do pastor José Ferraz e de sua família. Que a sua fé permaneça inabalada, o seu amor pelo próximo continue a expirar e que o seu ministério continue a ser luz para todos nós. Que Deus o guie e proteja em todos os seus empreendimentos, pois ele é um servo fiel e que merece todas as bênçãos do céu. Que esta homenagem toque profundamente os corações de todos os presentes e nos lembre do amor, da fé, do compromisso e da inovação inspiradora que o pastor José Ferraz trouxe para a nossa igreja. Uma salva de todos. Aplausos